Meditações Diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão Olá, tudo bem com você? Mais uma vez, é uma grata satisfação em poder levar um pouquinho da Palavra do Eterno Deus até a sua vida. Eu sou Júlio Falcão e quero meditar com você hoje em Salmo 71, versículo 16, que diz assim Sairei na força do Senhor Deus e farei menção da tua justiça. E só dela. Quantas vezes na vida nós já nos sentimos fracos diante de algumas situações e achamos que não teríamos mais forças para superá-las? E se olharmos para trás, vamos ver que mesmo sem forças físicas ou até mesmo emocionais, conseguimos superar. E com isso vem outra pergunta. De onde eu tirei tanta força? Com certeza, meu querido. A sua força veio de Deus. Foi Ele que te fortaleceu. Uma mãe ou um pai que porventura tiveram um filho morto precocemente, acabam perdendo a alegria ao ponto de achar que não tem mais forças para seguirem adiante e essa é uma dor que nenhum pai ou mãe foram preparados para suportar, pois no ciclo natural da vida são os nossos filhos que nos sepultam, e não o contrário. Porém, em meio a dores e fraquezas, o Senhor fortalece estes pais e grifa em suas memórias os momentos bons que tiveram com este filho e os confortam com o seu Espírito Santo, fortalecendo-os para continuarem caminhando e cuidando do restante da família. Querido, a força que vem dos seus músculos pode falhar a qualquer momento, mas a força que vem de Deus é inesgotável, ela nunca falha e ela se renova sempre. Portanto, se você estivesse sentindo fraco diante até mesmo dos problemas que se repetem rotineiramente, lembre-se, Deus nos fortalece e nos faz justiça. Nos momentos de maiores cansaços físicos, emocionais ou, quem sabe, até espirituais, lembre-se de outra coisa dita por Paulo em um dos seus momentos de fraqueza, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Que o poder de Cristo faça morada na sua vida, meu querido. Que a sua graça imensurável te contemple e que você nunca se esqueça de que Deus é justo e nunca deixe de fazer menção a essa justiça em sua vida. Está fraco e sem vontade até mesmo de sair? Saia na força do Senhor e encare de frente os problemas e todas as artimanhas de Satanás. E Deus te capacitará com forças para vencer toda e qualquer situação. Oremos. Pai soberano, Deus amado, querido, fiel e bondoso. Se sairmos para as nossas lutas com as nossas próprias forças, Senhor, fracassaremos, desistiremos porque somos falhos. Mas quando saímos revestidos da Tua força, Pai, saímos para vencer. Vencer os problemas familiares, os problemas de saúde, os problemas emocionais, a depressão, a angústia, o câncer, a crise financeira, nós vencemos. Nós vencemos o pecado, Pai, pelo poder do Senhor que há em nossas vidas através de Cristo Jesus. Deus amado, fortaleça-nos cada dia mais para que possamos continuar firmes nesta caminhada, seguindo até a nossa última morada, que é a morada celestial. Deus amado, assim nós oramos, assim nós pedimos e assim nós cremos, em um nome poderoso de Cristo Jesus. Querido, eu vou encerrando por aqui, o eterno permitindo eu estarei de volta com você numa próxima ocasião. Deus pode te fortalecer. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o devocional Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão.